Itacoa Rodeio Fest 2023, viva esta experiência! No entanto, o que eu perdoou, não me enrolou Mais um lado embaixo, eu dou! Mais uma que me explodiu Falou mal de mim pra vários No entanto, o que eu perdoou, não me enrolou Mas, no entanto, o que eu perdoou Eu vou te ver agora Sentado numa cadeira de aço E derrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sozinho Sentado numa cadeira de aço e derrujada e bebendo Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, eu me botar gostos Eu tô de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Deslizando, pai, que eu tô gostando É a vida Tira o chapéu